Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, pra inaugurar a semana, tá chegando o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, ó! Balanço geral, com Nicomédias Felício. Exatamente, Massulo! Você sabe, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada, tem aqui, ó! Com vocês, Nicomédias Felício. Pode ouvir meu nome. Tem entretenimento também na Pegada do BG, mandando um beijo no seu coração. Parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo segunda-feira. Ah, mas é o último dia do mês de julho hoje, esqueci desse detalhe. É? O que que muda, meu diretor, sendo o último dia do mês? Hã? Esse mês de julho foi esticadão também, hein? É, diz que se no dia 31, é porque tá preparando pra gosto lá, Mônio. 31 de julho de 2023, o mês acabando, vai com Deus, Júlio! E o BG já está no ar! Com informação, é o que mais tem aqui, né? Começamos com a imagem ao vivo da Lagoa do Bairro Castanheiras, hein? Governador Valadares, nas lentes dele, Flávio Motabelo. Aí sim, hein, Flavinho? Meu chegado! Troquei altas ideias com ele hoje. Olha que imagem top! Ficou bacana isso aí, hein? É, Flavinho, no terminal ao vivo aí, você pode dar umas 5 voltas aí, hein? Lugar bom pra caminhar lá, Mônier. Graças a Deus que eu não vou lá agora. Ah, Flavinho, Flavinho, vai dar umas 10 voltas aí, ó. Gabigol também, Gabigol. Você pode terminar aqui o Balanço Geral e estica pra lá, meu filho. É, eu te dou o isotônico. É, diz que o Gabigol foi visto fazendo o Cooper no clube no fim de semana. Não posso falar o nome não, que é propaganda. Temos também imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste aqui na Vila Rica, mostrando Vila Rica um pedacinho, né, Saulo? Você fala Vila Rica aí, mas tá mostrando um pedacinho. Tá mostrando mesmo? É Vila Bretas, lá no fundo. E a Rodovia Santos Dumont, cortando aí, BR-116. Essa rodovia, essa rodovia tá sempre no noticiário, né? É, viva Vila Rica, viva Vila Bretas. E esse tanto de nuvem aí com esse sol rachando de hoje de manhã, diretor. É o quê? Baixa. Olha, ele falou, olha. A nuvem tá começando a carregar pra cair chuva de novo. Esse diretor, rapaz, o homem do campo tem que comprar esse diretor na minha mão aqui. Se o homem fala de chuva direto, o homem do campo deve amar ir lá, né? É, é, é. 22 graus de temperatura. O umidade relativo do ar varia entre 47 e 99%. É o balanço geral. Começando o alto astral. Vem comigo que tem informação no ar. Ó, e o balai tá cheio, ó. Vem comigo que tem informação no ar.